A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente saia da escola, passava ali na quinta, uma chinchadazita, enxiava a rir. É, mas sempre foi dela. Porra, a gente sempre foi arrepanhada. Ia sempre uma fruta, uma fruta. É, 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 é como agora. E depois atrás de mim. E era uma rara. E onde é o que estamos no princípio da terra, mas agora estamos em Portugal, não é? Nós íamos de terra a terra, à noite as festas. Ah, não arranjavam os saquinhos, senhor. As festas, íamos lá e íamos à fruta, durante a noite, a noite passava, estava todo o cancone. O paura mal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.